Olá pessoas Ficou ... Ficou 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 Eita, ia esquecendo Eu ia fazer o tudo bom, mas não vou mais A partir de hoje eu não faço mais o tudo bom nesse canal Porque tem muita gente reclamando nos comentários Então, eu acho que não vou fazer mais Depende de vocês aí Deixem no comentário se vocês gostam do tudo bom ou não Porque tem muita gente reclamando Não, não, eu não gosto do tudo bom, não Então, vamos fazer o que, né? Aqui estou, eu com o meu TNT aqui atrás De R$3,50 que for o TNT mais caro do mundo Porque, vê, não, a moça, não Porque fica escuro lá Vai ficar bom pro vídeo, vê Buraco, buraco aqui atrás também Vê, vê, reboco, parece um reboco da minha casa Isso é uma vergonha Por R$3,50 Dá pra comprar tanto miojo e sardinha Isso é uma vergonha Mas vamos lá, né? Eu ainda estou descrito do que esse vídeo vai ser Se vai ser Fast Traders Ou Slow Traders Não sei, no decorrer do vídeo a gente descobre E no título já vai estar dizendo, né? Então, peraí Já sei Vou fazer Slow e Fast Aqui, né? Tá vendo? Tá vendo? Aí, aí, já sei Tchau, gente Agora vamos dar uma acelerada. Vamos dar uma acelerada. E aí Agora vamos pra um trigger mais Que eu acho bem legal esse trigger Não sei se vai funcionar Pois é Ou ainda é Ou ainda procurar fideixo Deixa eu ver Ah, tem um bem pedido aqui O que é isso? O que é isso aqui? O duvido é Qual é esse Pokémon? Na moral, dá pra fazer esse e-mail com tudo O negócio é ver se vai ficar bom, né? Agora vamos fazer um pouquinho mais rápido, né? Ah, tem um negócio Tem um querer de vocês aqui Mas eu vou deixar pra depois Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E assim ficou pronto. Eu acho que isso não ficou muito legal, não? Deixa eu ver se capta o som. Eu acho que deve ficar legal. Vamos lá. 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 nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô fazendo com a minha vida, é Jesus. Não deu certo. Tô fazendo com a minha vida. Tô fazendo com a santa. Vamos lá. Existe um homem de ferro e eu lhe apresento o homem alumínio. Eu não sei se é alumínio e ferro hoje, então serve para cobrir coisa gelada. E aqui eu encerro mais um vídeo. Eu quero saber quem pegou essa referência, eu vou adivinhar que música é essa. Valeu, que aleatório, né?